Olá! Você sabe como funciona uma casa de apostas? Nesse vídeo, você vai descobrir um pouco do funcionamento dessas casas de apostas e o que gira em torno do funcionamento delas. Vamos lá! Como é fundada uma casa de apostas e como funciona a sua tributação? Primeiramente, uma casa de apostas é fundada por indivíduos ou empresas que obtém as licenças necessárias, como por exemplo, software profissional iGaming, licenças para jogos de azar, conta para comerciante e um servidor dedicado para operar legalmente. Ela funciona como intermediário que aceita apostas de clientes em eventos esportivos, políticos ou entre outros, determinando odds, ou seja, as probabilidades, para esses eventos. Quando o cliente aposta e acerta, a casa de apostas paga os ganhos. E agora vamos contar para vocês algumas polêmicas que sabemos que envolvem as casas de apostas. Bom, polêmicas envolvendo casas de apostas incluem questões de vícios em jogos, manipulação de resultados, lavagem de dinheiro e a promoção excessiva do jogo, especialmente para jovens. Essas preocupações estão relacionadas à integridade do esporte e aos riscos sociais associados ao jogo. Além disso, a publicidade agressiva e o acesso facilitado a apostas online têm levantado questões sobre o impacto social e a proteção de menores. Regulamentações e medidas de controle são debatidas para abordar essas preocupações e garantir a integridade das apostas esportivas e a segurança dos jogadores. Vamos falar sobre legislações que foram feitas em cima das casas de apostas. A legislação em relação às casas de apostas varia de país para país. Em muitas nações, as apostas são estritamente regulamentadas ou proibidas. Em outras, elas são legalizadas e regulamentadas para garantir a integridade dos jogadores e proteger os jogadores. As leis geralmente abordam questões como licenciamento, impostos, prevenção de lavagem de dinheiro, restrições de idade e publicidade. Alguma regulamentação visa equilibrar o interesse econômico com a segurança pública e a proteção do consumidor. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre as casas de apostas e o que gire em torno dos jogos de azar. Um forte abraço. Valeu!